O que é a presença? O que é a presença? O que é a presença? A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, convidando para participar da audiência pública a ser realizada no dia 3 de abril, quarta-feira próxima, às 10 horas, no Plenarinho 1, para debater as mudanças na política de saúde mental, álcool e outras drogas, que avaliza o uso de eletrochoques e reforça a possibilidade de internação de crianças em hospitais psiquiátricos contidas em nota técnica do Ministério da Saúde, bem como a política de saúde mental em Minas Gerais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.504, de 2017, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis, com sede no município de Poços de Caldas. O relator da matéria, deputado Gustavo Mitre, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Cássio? Voto favorável à matéria, presidente. Deputada Ana Paula? Favorável também à matéria. Eu voto favorável também. Os deputados, cada um por sua vez respondam sim, não, não. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Que seja realizada uma audiência pública para homenagear o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, pelos 15 anos de serviços prestados como arcebispo Arquidiocese de Belo Horizonte, sobretudo pelo seu trabalho ligado às políticas públicas tratadas por essa comissão. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência para a deputada Ana Paula, para que ela coloque em votação dois requerimentos de minha autoria. Requerimento de número 921, de 2019. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 100, 6º do Regimento Interno, seja realizada visita ao Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil no município de Belo Horizonte, para conhecer as estruturas existentes relativa à repressão das drogas no Estado de Minas Gerais, bem como analisar o funcionamento do departamento. E também o requerimento 922, que seja realizada visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer as políticas relativas às drogas executadas pelo Poder Judiciário Mineiro. Os requerimentos estão para apreciação dos parlamentares, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência à deputada Delegada Sheila. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. 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 Boa tarde.